Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeito e vereadores se reúnem com a ministra do Planejamento em busca de investimentos para a cidade. Definida a programação da 12ª edição do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Março segue com tempo instável e previsão de tempestades durante a semana. O volume de chuva em Três Lagoas é 150% maior do que o previsto. Castra Móvel começa a atender animais do bairro Vila Alegre. A Receita Federal libera programa gerador do Imposto de Renda 2023. Boa relação entre professor e aluno aumenta desempenho de estudantes. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos para as ocorrências aí das últimas 48 horas do final de semana. Olha, teve homem empinando moto, teve perturbação de sossego e teve briga generalizada entre familiares, Ana Cristina. Daqui a pouco a gente conta em detalhes todas essas ocorrências do final de semana. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. O PROCON aqui de Três Lagoas está fazendo uma fiscalização nos postos de combustível para ver se eles estão cobrando valor abusivo. Não sai daí que eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Na última sexta-feira foi instalado aqui o primeiro gabinete judiciário de transição, inclusive com a presença do presidente do TJMS. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Zé Elge. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira, 6 horas e 36 minutos, 6h36. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 24 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com 94% de umidade relativa do ar, Ana. Não é para menos também, né? Choveu essa madrugada já, né? Está molhado, viu? Molhado mesmo. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, com imagens aqui do S. Carlos, do nosso Cristo, é abençoando um dia nublado, viu, Ana? Exatamente. Bem nublado mesmo, está carrancudo ainda. Exato, está abençoando um dia de chuva prevista para esta segunda-feira, né? Que realmente nós tenhamos aí uma semana abençoada mesmo, viu? Pois é, gente. A previsão do tempo, então, para esta semana indica tempo com só e variação de nebulosidade. São esperadas chuvas de intensidade fraca e moderada em regiões pontuais. A previsão de chuvas fortes e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, acumulados de chuva de 30 milímetros em 24 horas, estão previstos para a região centro-sul do estado. As instabilidades atmosféricas acontecem devido ao transporte de calor e umidade aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 19 e 21 graus e máximas de até 30 graus. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudeste de Mato Grosso do Sul. Já as menores são previstas para as regiões central e sul. Em Campo Grande, a capital terá mínima hoje, que pode variar entre 19 e 21 graus e máximas de até 28 graus. Os ventos podem chegar até 50 quilômetros por hora. E para Três Lagoas, esta segunda-feira, é de previsão de chuva. Pode chover a qualquer momento do dia, nesta segunda-feira. Aliás, a madrugada já começou chuvosa aqui em Três Lagoas nesta segunda-feira. 6h39, por falar em chuva, gente, nós vamos falar agora sobre essas chuvas que caíram nos últimos meses. O volume de chuva aqui em Três Lagoas já supera a média histórica em quase 150%. A reportagem é do Israel Espíndola. O volume de chuva que caiu neste ano já superou a média histórica de Três Lagoas. Somente no mês de fevereiro foram 420 milímetros. Isso significa 150% a mais do que a média histórica registrada neste mês. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o único mês neste ano em que as chuvas ficaram abaixo da média foi janeiro. A meteorologista Valesca Fernandes, do Centec, explica esse volume em relação aos mesmos períodos de 2022. No mês de janeiro de 2023, as chuvas ficaram abaixo do que é esperado para o mês. Já no mês de fevereiro, elas superaram a média histórica com 150% acima do que é esperado para o mês. E já no mês de março, nos primeiros sete dias de março, as chuvas já estão levemente superando a média histórica e algumas medidas oficiais já superaram a média histórica. Comparando ao ano passado, em janeiro de 2022, tivemos acumulados entre 150 a 200 milímetros, o que representou 100% a 125% acima do que é esperado. Já no mês de fevereiro, as chuvas ficaram abaixo da média histórica, representando de 50% a 75% do que é esperado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o volume de chuva que caiu em Três Lagoas nestes três primeiros meses ultrapassa os 300 milímetros. E tem mais previsão de chuva até o dia 20 de março, quando o verão começa a despedir e dá início ao outono. Apesar do mês de março estar apenas no começo, a quantidade de chuva se mantém além do que costuma ser registrado neste período. É o que prevê a meteorologia. Mas este volume de chuva que caiu no mês passado deixou um rastro de destruição. Nos últimos dias, rajadas de ventos que chegaram aos 63 quilômetros por hora, derrubando árvores em vários pontos da cidade. Ruas e avenidas ficaram completamente esburacadas. E nas vias públicas que não tem asfalto, são as lagoas que se formam, causando transtorno. Como explica Robert Val Lima Silva. Rapaz, está atrapalhando muito, né? Está alagando muita cidade, está muitas postas de água, está atrapalhando muita população. Bom, aqui na região dessas residências, você está me contando que alaga, entra água nas casas? Sim, alaga. Tem duas casas que estão alagando, né? E aí eu tenho essas casas para alocar. Então tem um transtorno que ninguém está querendo alocar por causa desse transtorno dessa posta de água aqui bem na frente, né? Calor e umidade e pancadas de chuva que são acompanhadas de raios e rajadas de vento. A comerciante na Lagoa Maior não reclama da chuva, mas tem medo é do Vendaval, como explica Ana Paula. A chuva em si não é perigosa. O perigoso é o vento, né? E a gente tem medo bastante do vento, porque igual aqui nos quiosques, o vento começou a chover essa semana e em menos de meia hora o vento arrancou uma árvore ali do primeiro quiosque e em menos de 15 minutos arrancou a árvore inteira. Então a gente tem medo do vento, não da chuva, né? E nesta semana o céu de Três Lagoas continua fechado e tem previsão de mais chuva para a nossa cidade. A chuva é importante para o meio ambiente, para os rios e alivia o calorão, como destaca o Jonathan. É importante, realmente muito importante. Fazia muito tempo que eu não vim aqui na Lagoa para ver como é que ela estava, mas ela está bem cheia, né? Vamos falar que está quase crítico já, mas para nós aqui eu acho que é importante que manter assim, mas não que aumente muito esse ciclo de chuva muito torrencial, né? Que manter esse tempo bem a menos, assim. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Pois é, a gente choveu muito em fevereiro. Para março tem previsão de mais chuvas também. E quando a gente fala em chuva, a gente lembra da dengue, né, gente? É importante ainda ter muito cuidado, muita cautela em relação à dengue. É por isso que a Prefeitura de Três Lagoas está realizando mutirões na cidade, inclusive no bairro Vila Nova. O mutirão, ele continua até esta segunda-feira, tá? Estava previsto para encerrar na última sexta-feira o mutirão, mas se estendeu até esta segunda-feira. O mutirão de visitas domiciliares que acontece no bairro Vila Nova foi estendido até hoje por conta das chuvas que atrapalharam as visitas no último dia da ação, que seria na sexta-feira. A ação é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Saúde e reforça a campanha mutirão de limpeza, que já acontece no bairro, disponibilizando caçambas para os moradores descartarem seus lixos e materiais inservíveis, visando acabar com possíveis locais criadouros de dengue. Então, nos últimos dias, a cidade recebeu grande volume de chuva, como a gente mostrou na reportagem, aumentando a disponibilidade de água e criadouros para a proliferação do Aedes aegypti e dificultando as atividades de visita domiciliares dos agentes no combate às endemias. Então, gente, esse mutirão funciona assim. No mutirão de visitas domiciliares, Os servidores dos departamentos da Secretaria visitam as residências do bairro no intuito de eliminar criadouros que contenham focos ou somente água, além de orientar moradores a respeito da eliminação de locais propícios para o foco do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya, entre outros vírus. Os servidores, devidamente informados, eles se identificam e eles visitam essas residências. Essas visitas acontecem das 7h30 às 11h da manhã. E a Prefeitura, então, reforça a necessidade da participação de todos na luta contra o mosquito e pede a colaboração para o sucesso da campanha, enfatizando aí, segundo o coordenador de edemias, sobre a importância de cada um fazer a sua parte, manter os quintais limpos. Vocês estão vendo os agentes entrando dentro das residências. Eu sempre falo que isso é papel do morador limpar sua casa. O agente, em tese, ele não tem essa obrigação de entrar na residência de ninguém para recolher materiais, para verificar se tem locais que possam servir de acúmulo de água para a proliferação do mosquito. Mas, mesmo assim, a Prefeitura, através desse mutirão, desse esforço conjunto, que conta, inclusive, com os militares do Exército, estão fazendo esse trabalho, indo casa a casa aqui no bairro Vila Nova, porque é um dos bairros com o maior foco de mosquito transmissor da dengue. Então, por conta disso, é que está tendo todo esse esforço, todo esse mutirão de limpeza aqui no bairro Vila Nova. E esse trabalho segue até hoje, no período da manhã. 6 horas e 46 minutos agora, 6h46, agora nós vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que chega trazendo as primeiras informações da polícia. Oi, Albert, bom dia para você. E quais são os destaques desta manhã de segunda-feira? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o ator e o Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, boa semana aí para todos que estão nos acompanhando o nosso RCN Notícias. A gente começa aqui com as ocorrências das últimas 48 horas, as ocorrências aí do final de semana aqui em Trasvagoas, destacando que no sábado a Polícia Militar foi até os blocos de apartamentos no Residencial Novo Oeste aqui em Trasvagoas, averiguar aí uma perturbação de sossego. O que aconteceu, Ana? Uma mulher muito incomodada, né, com o som alto, com o que vem acontecendo ali no bloco, né, ela acabou ligando para a polícia e pedindo para que os policiais fossem até ao Residencial para averiguar o que estava acontecendo ali, porque estava incomodando ela há muito tempo. A mulher que acabou denunciando, esperou os policiais, os policiais foram até o Residencial, chegando no local, eles viram aí um homem de 41 anos, ele estava com o aparelho Juquebox, que é do seu comércio, esse homem que tem 41 anos, e aí a polícia foi lá conversar. Essa mulher, Ana, ela contou que já registrou aí vários boletins de ocorrência, né, e que se encontram a cargo do fórum aqui de Trasvagoas, mas nada foi resolvido. O autor e a vítima, né, foram para a Delegacia de Pronto Atendimento para registrar aí o boletim de ocorrência, pois esse fato vem acontecendo com muita frequência aí no Residencial, vem incomodando ela. Ela acabou denunciando mais uma vez para tentar aí amenizar essa situação lá no condomínio, né, no Residencial Novo Oeste aqui em Trasvagoas. Outra ocorrência também que chamou muita atenção, Ana, envolvendo familiares, né, o desentendimento entre familiares, porque no sábado a polícia também foi até o bairro Paranapungá, no local uma mulher, ela contou aos policiais que o seu padrasto aí de 52 anos chegou em casa muito alterado, ele tinha consumido aí bebida alcoólica, e ao chegar em casa encontrou aí todos os familiares, e esse homem de 52 acabou acusando aí os familiares de ter escondido, né, de ter escondido aí a carteira dele contendo todos os documentos e dinheiro. Durante toda essa discussão aí ficou bem acalorada, eles começaram aí a se desentender de uma maneira mais agressiva, chegando a entrar em vias de fato com o genro, o genro que tem 42 anos, e aí esse homem, Ana, o sogro aí acabou danificando a moto aí do genro, entraram mais uma vez em luta corporal, e aí a polícia acabou levando os dois aí para a delegacia de pronto-atendimento comunitário, porque foi uma agressão em frente aí aos policiais, e a polícia acabou não aceitando isso, levando para a delegacia, deixando os dois à disposição. Até uma briga generalizada, infelizmente, entre familiares aí, né, banal aí, por causa do sumiço aí de uma carteira, envolvendo aí toda essa família. No final de semana, essas foram algumas ocorrências. Ana, daqui a pouquinho eu vou contar mais uma ocorrência, né, o que aconteceu? Esse homem estava com uma motocicleta empinando na frente dos policiais militares, o que aconteceu? Foi preso daqui a pouquinho, eu conto em detalhes toda essa história, Ana Cristina. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, final de semana, se não tiver uma confusão, briga, né, entre família, entre vizinhos, e som alto, gente, perturbação de sossego, na Três Lagoas, hein? Parece que é praxe, né? É praxe, né, doutor? É, faz parte, né, a confusão danada, né, e perturbação de sossego, e som alto, e bagunça, e o pessoal que tomou umas e outras, né, e aí vai, eita, nós, hein? Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um. Olha só, gente, a gente muda de assunto agora pra falar de uma notícia triste, né, porque, infelizmente, a vice-prefeita de Ribas do Rio Pardo, a Guiomar Soares dos Santos, ela faleceu aos cinquenta e sete anos na noite de ontem. A informação foi confirmada pelo prefeito de Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul, o João Alfredo Danese. A Guiomar, ela deu entrada no pronto-socorro do Hospital Municipal, que fica localizado a cerca aí de noventa e oito quilômetros da capital, Ribas é muito próximo de Campo Grande, isso foi por volta das dezenove horas, após ela apresentar fraqueza, mal-estar e náuseas. Ela estava em casa. Os profissionais de saúde tentaram estabilizar a paciente para encaminhá-la à capital, mas a vice-prefeita sofreu uma nova crise e não resistiu. Em nota, a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo decretou luto oficial de três dias a partir desta segunda-feira. Na ocasião, haverá o fechamento de todos os órgãos públicos, né, nossos sentimentos, nossos pesares aí, a família, né, da vice-prefeita do município de Ribas do Rio Pardo. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, a gente fala um pouquinho agora sobre economia, sobre combustível, porque o PROCON de Três Lagoas fiscalizou os postos de combustíveis da cidade para verificar se há cobranças de preços abusivos no litro do etanol e também da gasolina. Os estabelecimentos têm a testa terça-feira para apresentar as últimas notas fiscais da compra e para que possa ser feita a análise dos valores. A reportagem é da Beatriz Benedetti. O governo federal anunciou o reajuste no valor do litro da gasolina, que deveria ficar trinta e quatro centavos mais caro, e também do etanol, que deveria aumentar dois centavos nos postos de todo o país. E apesar de parecer pouco, esse valor pesa e muito no bolso do consumidor. Por isso, fomos até as ruas de Três Lagoas para saber qual a opinião da população sobre o atual preço do combustível. É, está alto, né? Já teve mais alto, né? Mas abaixou e está subindo de novo. Sei que não vamos fazer, não. Só no etanol, né? Está mais barato. Está um absurdo, né? Meio caro, né? Subindo muito. Não está fácil não, né? Está ficando complicado. Se parar nesse preço que está, não está bom. Mas se subir mais um pouco, aí já ajuda de nós. Mas tem medo de subir de novo? Sim, com certeza. E vai subir, pelo jeito que eu estou vendo, vai subir. Por enquanto ainda está bom, né? Mas se subir mais, aí já fica difícil para nós. Com certeza vai subir, né? Já não tem mais uma tabela dos preços das coisas. Já não é mais igual antigamente. A equipe do Programa Municipal de Defesa do Consumidor fiscalizou 24 postos de combustíveis em Três Lagoas para verificar se há cobrança de preço abusível no litro do etanol e da gasolina comercializado nas bombas. O coordenador do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, destaca que muitos motoristas reclamaram do valor pago na cidade. Houve uma oneração do preço do combustível no governo federal. Voltaram os impostos da gasolina e o etanol, 0,02 centavos, e a gasolina, 0,36 centavos. No montante total, né? Porque teve o reajuste com a oneração, mas, ao mesmo tempo, teve uma queda na distribuidora, na Petrobras para a distribuidora. Então, ficou esse valor. E houve muita reclamação da população falando que subiu muito, porque, normalmente, esses preços vão para a imprensa. Todo mundo está sabendo. Ah, vai subir dois centavos o etanol? Vai subir tanto a gasolina? Aí, eles reclamam aqui. Aí, nós temos que fazer a pesquisa, em seguida, solicitar as notas, fazer a análise e ver o que foi, se tem aumento inclusivo, se não tem. O PROCON de Três Lagoas solicitou que esses estabelecimentos enviem as três últimas notas fiscais da compra dos combustíveis até terça-feira, para que, então, possa ser feita a análise dos dados. O coordenador afirma que já é possível ver uma alteração no valor do etanol, mas que só terá uma resposta efetiva após a análise das notas fiscais dos estabelecimentos. A maioria do combustível da gasolina está dentro do padrão. O etanol subiu um pouco a mais, mas a justificativa é que os produtores das usinas aproveitou o aumento da gasolina e já teve o aumento do etanol também. Então, além dos dois centavos do governo, eles estão colocando nove centavos das usinas. Então, nós estamos vendo aí, estão subindo em 30 centavos, 25 centavos, então vamos ver se esse preço está dentro do... Pela nota, eu posso saber se está abusivo ou não. Caso algum preço comercializado for considerado abusivo, o posto de combustível poderá ser autuado. Vale ressaltar que, se o consumidor desconfiar de qualquer abuso de preço, é necessário fazer a denúncia no PROCON, que pode ser realizada pelo 151 ou diretamente na sede do PROCON de Três Lagoas, localizada na rua Orestes Prata Tibere, das 7 horas da manhã às 11 horas da manhã e a partir da 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde. É, gente, está aí, né? Se você, então, acha que tem preço abusivo, é importante denunciar no PROCON. O PROCON tem fiscalizado bastante essa questão dos preços abusivos aqui em Três Lagoas. E a média do litro da gasolina, Totó, aqui está a quanto? Olha, eu abasteci um posto de gasolina, estava 5,49, mas vale aquela máxima, procura. Às vezes você está acostumado a abastecer em um posto, de repente esse posto não está praticando um preço acessível, né? Tem aquela coisa também da qualidade, né? Que a gente tem que buscar também, mas tem vários preços aqui dentro da cidade. Eu consegui esse e uma boa gasolina também. 5,49. É, porque às vezes o barato sai caro, né? Porque ele está barato demais, mas o combustível não é de qualidade e dá problema no veículo, né? Então é importante sempre pesquisar, mas então está a média. O etanol está o quê? Três e pouco? Quais quatro reais? Mas não está compensando, sabe? Dentro daquela proporção de 70%, você pode até abastecer e você vai pagar mais barato, mas teu carro vai gastar o dobro. Já não está compensando, às vezes, se você fazer o cálculo, abastecer com o etanol, né? Dependendo, né? É importante. O carro responde melhor, inclusive. Ah, sem dúvida, né? É que às vezes quando o etanol está muito barato, mas é uma diferença grande em relação à gasolina, na verdade, compensa, né? Compensa, é verdade. Mas quando não está, às vezes, não compensa, né? Não tem, exato. Agora são 6 horas e 58 minutos, 6h58, e o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ele participou na semana passada de uma reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, em Brasília, para tratar de investimentos para o município. Um dos assuntos abordados também foi a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3, paralisada desde dezembro de 2014. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, e os vereadores Antônio Empec Jr. e Marcos Bazé também participaram da reunião, que contou também com o secretário de governo, Dernay Leonel, e também com a secretária de saúde, Elaine Fuiu. Conforme a ministra, Simone Tevich, a retomada da UFN3 é tratada como prioridade em sua gestão frente ao Ministério do Planejamento. A expectativa para a retomada da UFN3 é grande, pois contribuirá para a geração de empregos e aquecimento da economia. Cerca de 7 mil trabalhadores devem ser contratados. Essa é a previsão da mão de obra para a retomada da UFN3, que foi projetada para produzir 1 milhão e 200 mil toneladas de ureia e 761 mil toneladas de amônia por ano. O prefeito e vereadores cumpriram uma ampla agenda em Brasília na semana passada, apresentando projetos em busca de recursos para execução de obras. Vários projetos técnicos, principalmente da área de saúde e infraestrutura, foram entregues aos representantes da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e também nos ministérios. Vamos acompanhar aí um trecho, né, desta reunião que o prefeito teve com a ministra do Planejamento, Simone Tebbit. Dando continuidade em nosso trabalho, dessa vez no ministério, com a nossa ministra. Quem é ela? Simone Tebbit. Simone Tebbit, sul-matu-grossense de Três Lagoas. E junto aqui com os técnicos, com o Luciano Severo, João Vila Verde, né, que estão nos atendendo muito bem. Estamos protocolando, deixando nas mãos dela as demandas de Três Lagoas, que não são poucas, tanto ela como é conhecedora, né, que é a parte de drenagem e pavimentação. E também, da mesma forma, aqui protocolando em conjunto para nós possamos estar trabalhando futuramente junto à habitação. Não é isso, ministra? Estou recebendo das mãos do prefeito, né, vários pedidos para obras de drenagem, de asfalto, nosso compromisso na área da saúde também. E já combinamos aqui que em breve vamos ter notícias boas na fábrica de fertilizantes, mas também que é um pleito mais do que justo na construção de casas populares, especialmente para as famílias de baixa renda que ganham até dois salários mínimos. Boas notícias em breve. Ministra Simone, gratidão em nome de toda a família Três Lagoense e de toda a Câmara Municipal, os demais vereadores que não puderam vir, em nome de toda a sua equipe, muito obrigado pela recepção. E com certeza, em breve, nós estaremos novamente retornando, não estamos pedindo nada para nós, é para a população, é para o desenvolvimento da nossa Três Lagoense. Um abraço a todos, um tche-tche-tche, tchau, obrigado. É, tá aí, né, o prefeito em Brasília, participando desta reunião com a ministra, tá aí do tche-tche-tche aqui do prefeito, né? Tô, tô aí, o prefeito, onde que ele vai, ele faz tche-tche-tche, né? Pois é, então, tá aí, né, o prefeito e os vereadores cumpriram uma ampla agenda na semana passada com a ministra Simone, com outros ministros também, outros ministérios também, com deputados federais, entregando aí projetos importantes em busca de recursos aqui para a nossa cidade, né? Tomara que o município realmente consiga esses recursos para esses investimentos que são tão necessários, principalmente na área de infraestrutura, a gente vê ainda aí o quanto Três Lagoas carece de infraestrutura, a questão da habitação também, que a ministra disse aí que é uma das prioridades também, há quantos anos Três Lagoas também não tem construção de casas populares, né? Então, precisa voltar esses investimentos também em unidades habitacionais. No governo passado, não se teve investimentos do governo federal em relação às unidades habitacionais, vamos ver agora como que será no governo atual do presidente Lula em relação a essa questão de moradias populares. E em relação ao FN3, fica essa expectativa, porque agora em abril, a ministra Simone Tevich, ela tem uma nova reunião com o presidente da Petrobras, o novo presidente da Petrobras, para discutir essa questão. Então, agora em abril, a gente deve ter novidades em relação ao FN3 e a gente fica na torcida para que esta fábrica seja retomada o quanto antes, porque a gente sabe da importância da UFN3 para a economia de Mato Grosso do Sul, para a produção dos fertilizantes, que são tão importantes para a agricultura do país e o quanto que essa fábrica vai ajudar também a reduzir a importação desses produtos. sete horas e três minutos agora, sete e três, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. A VT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, 3.565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Chegar na hora é importante, mas sem pressa no volante. Celular mais direção não dá uma boa equação. Pra viver com segurança não precisa ser nenhum mestre. O Estado inteiro focado no estudo. Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Tove MS. Fazer bem feito pra fazer dá certo. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Muito obrigada aos nossos internautas que estão interagindo com a gente, mandando bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência do Gisson Botaro, da Lúcia Rosa, do Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência. Um abraço pra todos os militares no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Obrigada também ao Francisco Bandeira, pela audiência. A Meire Silva, o Domingos Andrade, na audiência. O Gerson Silva Souza, a Rosana Batista, o José Andréa da Silva, a Cris Oliveira Simões. Obrigada, Cris, pela audiência. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho. O Valdemir Fonseca, desejando a todos uma feliz semana. A Lívia Carolina, também na audiência. A Silvia Helena, desejando também pra todos uma ótima semana. A Vanessa Aguiar, também na audiência. Obrigada, Vanessa, pela sintonia. A Olímpia Venina Araújo. O Carlos César, ele diz, bom dia, Ana. Tá na hora dos nossos promotores agirem sobre esses sons automotivos parados, perturbando os vizinhos. Todo mundo tem direito de ouvir seu som, mas para eles, né? Não pro seu vizinho. Verdade, viu, Carlos? É complicado essa questão da perturbação de sossego, hein? Todo final de semana tem reclamação de perturbação de sossego. O pessoal não aguenta mais esse barulho, né? A Nelma Santos, também na audiência. A vereadora Sayuri Baez, obrigada, viu, vereadora, pela audiência. Ela desejando pra todos uma semana abençoada e produtiva. O Hilton Vicente, também na audiência. Ele diz, bom dia, uma ótima semana pra todos, repleto de coisas boas. O Marcos Fachini, também na audiência. A Rosinei Dourada, também na sintonia. Muito obrigada pela participação. O Vanderlei Duarte, sempre na sintonia. Obrigada, viu, Vanderlei, pela audiência. O Ribamar Leite, ligadinho na programação. Está lá em Macapá, acompanhando o RCN Notícias. O Roberto Oliveira, também, desejando pra todos uma semana abençoada. O Rodrigo José Ferreira, em Brasilândia. Um abraço pra todos os moradores de Brasilândia, sempre na audiência. A Dina Andrade, o Marcel Capiramedi. A Lúcia Ganes, ela diz, olha, referente ao combustível, a gasolina estava R$ 4,88, foi para R$ 5,49. O álcool, de R$ 3,58, foi para R$ 3,85, né? Lá na João Dantas, ele, inclusive, está dizendo, né? Então, olha, de R$ 4,88 a gasolina foi para R$ 5,49 e o etanol, de R$ 3,58 para R$ 3,85. Obrigada, Lúcia, pela participação. Daqui a pouquinho, a gente continua interagindo, né, com vocês, comentando aqui os assuntos que estamos abordando, bastante gente interagindo e daqui a pouquinho a gente lê mais recadinhos. R$ 7,10 agora, 7 horas e 10 minutos. Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial, porque teve gente presa nesse final de semana aqui em Três Lagoas. Ah, Albert? Verdade, Ana. Tem gente que não tem vergonha na cara, né? Não tem medo de polícia, não tem medo de nada, mas acaba se dando mal, viu? Esse fato aconteceu no sábado, no final de semana também, por volta da meia-noite e 15, na rua Antônio Estevam de Leal, aqui em Três Lagoas. Olha, a polícia estava fazendo ali rondas ostensivas, né? Como de rotina, como de praxe, trabalho da polícia militar, fazer as rondas ostensivas na cidade, nos bairros aqui em Três Lagoas. Só que num local ali na Antônio Estevam de Leal, tinha um rapaz de 25 anos, ele estava empinando essa moto, viu? Ele estava empinando, inclusive o pessoal já tinha até ligado pra polícia militar, porque já fazia um tempinho que ele estava empinando essa moto, colocando em risco a vida dele e também em risco as pessoas que estavam ali na via. O que aconteceu? A polícia conseguiu localizar esse homem de 25 anos, abordou ele na abordagem e não teve jeito, viu? Ele foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário, a moto foi presa e esse jovem aí, esse homem de 25 anos, já estava empinando essa moto já fazia algum tempo e aí na hora que debateu aí de frente com a polícia militar, aí ele ficou pianinho, viu? A moto foi levada pra delegacia, ficando à disposição da justiça e ele também ficou à disposição da justiça aí, porque colocou não só a vida dele, mas a vida das outras pessoas que estavam na via aí, Ana Cristina, né? Muita audácia, mas acabou sendo preso, Ana. É, outro problema também comum aqui em Três Lagoas, né? Esses motoqueiros, pessoal que vivem empinando moto, fazendo racha aí, só dando trabalho pra polícia e causando transtornos no trânsito, né? É perigoso acontecer acidentes de trânsito também, a gente já falou bastante sobre isso aqui, anteriormente, antigamente, estava ali naquela via de acesso ao aeroporto, o pessoal fazia racha ali, né? Empinava moto, e é complicado, porque é proibido isso, uma hora pode atropelar uma pessoa, acontecer algo mais grave, as pessoas precisam ter mais cuidado no trânsito, né? Quer empinar moto, vai pro mato, vai pra outro lugar, lugar de prova específica pra isso. Agora não dá pra estar fazendo isso dentro da cidade, né, Albert? É, crime de trânsito, né, Ana Cristina? Colocando a vida não só dele, mas a vida de outras pessoas. E outra coisa também, aqui em Trasvagoas, infelizmente, é marcar por vários acidentes aí com motociclistas aqui em Trasvagoas, sem fã na vida de vários motociclistas, e infelizmente algum, né, desses motociclistas aí acabam fazendo essas manobras, não respeitando, não só esses motociclistas, mas também vários entregadores, moto-entregadores também, que deixam muito a desejar no trânsito, Ana Cristina, que andam correndo, que passam bem no cantinho aí do quebra-mola, não respeitam a sinalização, eles também passam aí no sinal vermelho, portanto vai colocando em risco a vida. E infelizmente entram na estatística de trânsito com mortes aqui em Trasvagoas, né, por falta aí, né, não só por falta de orientação, porque orientação tem a todo momento, né, mas seria irresponsabilidade mesmo, Ana Cristina. Com certeza, Alberto Silva, e você tocou num ponto importante, que é essa questão aí dos entregadores. Gente, mas o que a gente vê de absurdo por parte de alguns entregadores, pessoal principalmente que trabalha à noite, fazendo entrega, não é só à noite não, durante o dia também, porque aumentou-se muito o número de entregadores, motoqueiros, né, que fazem entregas aí para estabelecimentos, principalmente de alimentos, mas é cada absurdo que a gente vê no trânsito de Três Lagoas, passam no sinal vermelho, no semáforo, não respeitam a sinalização, não são todos, não, tem aqueles que respeitam no certinho, mas tem muitos que não respeitam, basta vocês ficarem aí nos cruzamentos, andar nas ruas da cidade para se deparar com essa situação. Motoqueiros em alta velocidade, não dá nem para falar motociclista, né, porque motociclista respeita as leis de trânsito, conhece tudo certinho. Agora, tem uns motoqueiros que eu vou te falar, Albert Silva, mas são demais, assim, colocando em risco, realmente, a vida de outras pessoas, passam no semáforo vermelho, andam em alta velocidade, ultrapassam do lado direito, que é proibido, é cada barbaridade que a gente vê no trânsito, e aí a Polícia Militar, setor de trânsito, os agentes de trânsito também precisam aumentar a fiscalização em relação a esses motoqueiros, né? Com certeza, Ana, eles deixam muito a desejar alguns moto-entregadores, né? Há uma diferença, é verdade que você falou, entre motociclistas e motoqueiros, né? O motociclista, ele costuma, né, dirigir certinho, pilotar certinho aí essa motocicleta, mas alguns motoqueiros deixam a desejar. Eu mesmo, Ana, já deixei, né, já pedi algum produto, né, e na hora da entrega, a pizza ou o lanche chegar todo bagunçado, e a gente sabe por que que essa pizza chegou toda bagunçada, ou esse lanche chegou todo bagunçado, porque esse moto-entregador, infelizmente, andou correndo, né, não teve cuidado aí com o produto, então eu falei, ó, não quero esse produto dessa maneira, não. E isso é devido ao quê? Devido à pressa, né, devido à correria aí, infelizmente, deixam muito a desejar, Ana. Com certeza. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Sete horas e quinze minutos agora, sete e quinze. A gente muda de assunto agora para falar do torneio de pesca, viu, gente? Porque está definida a programação do décimo segundo torneio de pesca esportiva de Três Lagoas. O evento vai acontecer de 27 a 29 de abril, no Balneário Municipal. O torneio promete atrair turistas e movimentar a economia da cidade, além de proporcionar muita diversão para os amantes da pesca e para os que gostam de shows. A programação do evento, que é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTL, já está definida. Como detalhe, é o presidente Júlio Roberto. Estamos na preparação do torneio, né, já viemos organizando o torneio desde o final do ano passado, com a expectativa de realizar mais um grande evento para Três Lagoas, que nosso município merece. Então vamos caprichar mais uma vez. Quando que vai acontecer esse ano? Esse ano acontece de 27 a 29 de abril, que é um final de semana, quinta, sexta e sábado. Aproveitando para a turma que vem de fora, que segunda-feira é feriado, então facilita mais ainda. Além da competição da pesca do Tucunaré, o evento terá praça de alimentação e exposição de diversos produtos e shows. Já está definida a atração na quinta-feira, Lauana Prado, e na sexta, João Bosque e Vinícius, que são grandes shows, logo após DJ. E os outros shows a gente está definindo do sábado, mas já está praticamente definido. E aí teremos a competição no sábado, né, da pesca. E na sexta-feira também a gente tem um mini-torneio, que é o desafio Nelsinho Nakamura. Segundo o presidente da PTL, Júlio Roberto da Silva, o torneio de pesca recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e do governo do estado. Sim, estamos contando com o apoio do poder público municipal e do governo do estado também. E os portões serão abertos, como sempre. A gente só pede que a população leve um quilo de alimento, que será doado ao hospital. As inscrições para o torneio já estão abertas? Sim, as inscrições já estão abertas, né. Você entra no site, na nossa página oficial na internet, e através dessa página você consegue ler o regulamento, fazer inscrição e obter todas as informações que você precisar a respeito do torneio. A expectativa é que cerca de 350 equipes participem, assim como no ano passado, totalizando mais de 600 pescadores participando das provas. Já é um torneio tradicional, então cada vez mais o fluxo vem aumentando, mas a gente tenta dar uma controlada, porque a estrutura lá está no limite, então a expectativa é por volta de 350 equipes. Qual que é o valor da inscrição? A inscrição está R$ 500, você pode pagar por Pix, por cartão, enfim, da forma que for mais fácil para você. Para a dupla, né? Para a dupla ou trio, sim. É um valor só. Júlio acredita que neste ano o torneio estará ainda mais organizado, já que a Prefeitura ampliou o estacionamento na entrada do balneário e duplicou um trecho da rodovia de acesso ao ponto turístico. A Prefeitura fez um grande investimento lá, duplicando o acesso, abrindo mais áreas de estacionamento, que o ano passado foi complicado mesmo. Um show de grande porte, a gente não esperava o fluxo tão grande de público, né? De Três Lagoas, o que foi muito bom, foi ótimo. Então, esse ano já com essa estrutura toda pronta, tudo, a gente espera acomodar melhor as pessoas e facilitar o fluxo até o balneário. O presidente da PTL, Júlio Roberto, destaca que este evento é importante para a economia de Três Lagoas. Com certeza, ao longo dos anos, o evento vem crescendo e conseguindo dar essa movimentada no comércio local. Bares, hotéis, restaurantes, postos de gasolina. Isso é muito importante para o município e é uma das premissas nossas, sempre gerar esse fluxo. É um dinheiro que vem de fora, para dentro do município, que vai gerar renda aqui para os nossos trabalhadores e tudo mais. Então, a PTL preza por esse movimento aí. O torneio, de acordo com o presidente, é importante para divulgar o potencial turístico de Três Lagoas. Sem dúvida, o recurso natural nós temos aí de sobra, né? Rios maravilhosos, tudo à mão aqui. Precisa a gente ter mais essa questão da infraestrutura para as pessoas virem de fora e poder se hospedar, utilizar suas embarcações. Isso aí é muito importante. Agora, com o rio que está um pouco mais cheio, isso ajuda melhor na pesca? Ajuda muito. Eu acredito que não tanto na pesca em si, mas ajuda muito a questão de deslocamento pelo lago, pelo rio. O rio facilita muito, porque com o rio muito baixo, aumenta a questão do perigo da navegação nas áreas mais, as margens do rio. Então, estando cheio agora, isso vai facilitar muito, é uma preocupação a menos que a gente tem. Lembrando sempre de portar seu arraiz amador ou sua carteira profissional para pilotar, colete salva-vidas, a cordinha corta corrente, isso é muito importante. No eventual acidente, você está calçado. É, gente, está aí então, né? Definida a programação para o 12º Torneio de Pesca Esportiva, um evento importante para a economia de Três Lagoas, para a divulgação do turismo. Então, será de 27 a 29 de abril, no Balneário Municipal. Já foi definido os shows, né? Vamos ter os shows aí com a dupla João Bosco e Vinícius, a dupla Neto e Júnior aqui de Três Lagoas também, e a Lauana Prado, são as principais atrações. Terão outros shows também, de outros artistas aqui de Três Lagoas. Então, já anota aí, né, na sua agenda, de 27 a 29 de abril, no Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox. A entrada é franca, quem puder levar um quilo de alimento não perecível, e se alimenta doado para o Hospital Auxiliadora. E as inscrições para quem quer participar do torneio também já estão abertas. 7 horas e 21 minutos agora, 7h21. Gente, e os interessados em ter atletas aí, um atleta, né, de artes marciais em casas, atenção, viu, porque a Secretaria Municipal da Juventude Esporte Lazer ainda tem vagas disponíveis para as turmas de Jiu-Jitsu e Maitai. No Jiu-Jitsu, as aulas acontecem no período matutino, todas as terças-feiras, e podem participar crianças de 6 a 5 anos. Para o Maitai, as vagas são para crianças de 8 a 12 anos, nos dois períodos, tanto de manhã quanto à tarde. Para realizar a inscrição, de qualquer modalidade, os pais ou responsáveis devem procurar a sede da Sejuvel, que fica no Ginásio Municipal de Esportes, Cacilda Acre Rocha, na rua Manuel de Oliveira Gomes, ali no bairro Santos Dumont, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Então, atenção, pais, né, é importante matricular os seus filhos nesses projetos esportivos. Tem tantos projetos, tantas vagas ainda disponíveis aqui na cidade, e é muito importante o esporte na vida da criança. Num período, a criança deve estudar, no outro deve praticar aí atividade física, frequentar esses projetos esportivos ou projetos sociais. Isso ajuda muito no convívio dessas crianças, evitar que elas fiquem nas ruas, muito tempo no celular, às vezes só fazendo ali o que não deve, né, vendo o que não deve. Então, é importante que os pais mantenham os seus filhos também frequentando esses projetos. 7 horas e 23 minutos, 7h23, eu quero agradecer aqui também a audiência da professora Gedalva Tenório Correia. Ela diz, olha que orgulho de ver uma filha de Três Lagos ocupar o Ministério no governo Lula. Parabéns, Simone Tebbit, representante maior do nosso estado, Mato Grosso do Sul. Agora, em pouco, a gente trouxe uma reportagem, né, falando da reunião que o prefeito Ângelo Guerreiro e vereadores tiveram com a ministra do Planejamento na semana passada, em busca de investimentos para a cidade e a professora Gedalva aqui interagindo com a gente sobre esse assunto. A Sônia Mariano também na audiência, a Neide Aparecida, o Marcel Capiramed, né, ele diz, olha, perguntando sobre o prédio da antiga escola do SESI, ele diz, não pode acontecer como foi feito com o fórum antigo. Se sentar a poeira, vão demolir, se não sentar a poeira, vão demolir mesmo, né? Ele está perguntando se o SESI continua do mesmo jeito. Vitória, por enquanto, a gente não tem novidade, viu, Marcel, em relação ao futuro do prédio do SESI. Até onde a gente sabe é que a Fiems pretende demolir toda a estrutura. Quero agradecer aqui também a audiência do Enilson Muniz na sintonia, o Mauro Divino também na audiência, o Marcos Franchini também participando aqui com a gente, deixa eu ver quem mais está interagindo, o Gilson Lima também na audiência, lá no Santa Luzia, ele diz, bom dia, Ana Cristina, estamos aqui no Santa Luzia assistindo, show do Neto e o Júnior é top. O Michel Souza também na audiência, o Aparecido Tavares também. Muito obrigada a todos vocês e fiquem à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você mandar o seu recadinho para interagir com a gente. 7 horas e 24 minutos, 7h24, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidrobox, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. R.C.N. Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, 13 Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas, um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias Agora, sete horas e vinte e oito minutos. Vou falar para você, numa empresa que está aqui há mais de duas décadas, sempre oferecendo soluções de qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Estou falando da Vidro Box, que tem atendimento personalizado, produtos inteligentes, exclusivos, e sempre para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Tem guarda-corpo inox ou vidro, esquadrinhas de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para o seu banheiro, espelhos e muito mais. Tudo isso na João Carrato 1040. O telefone é o 35214042. Vidro Box é para quem leva qualidade a sério. Ana? Sete horas e vinte e nove minutos agora, sete e vinte e nove. Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN em Campo Grande. Matheus Adriano chega com informações para a gente a respeito do DETRAN. Já, já, Matheus? Então, daqui a pouquinho, Matheus Adriano, tivemos probleminha na conexão. Daqui a pouquinho, Matheus chega com informações para a gente do DETRAN aqui de Mato Grosso do Sul sobre CNH gratuita, viu, gente? Porque às sete e trinta, nós vamos ao vivo então com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as vagas de emprego para esta segunda-feira. Segunda-feira é dia da gente falar de oportunidades de emprego. Albert Silva, quais são as vagas disponíveis para esta semana, para esta segunda-feira, na Casa do Trabalhador? Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Ana. Segunda-feira é aquele dia, né? Você que está fora do mercado de trabalho, fica atento aí às oportunidades com as vagas de trabalho aqui em Tranzagoas, porque tem muitas, viu? Tranzagoas é uma terra de oportunidades, basta só você procurar, se qualificar, porque tem emprego para você aqui, viu? Tenho certeza que vai ser sucesso. Ó, são trinta e nove oportunidades nesta segunda-feira, como ajudante de reflorestamento, atendente de padaria, são quatro vagas, tem auxiliar confeiteiro, auxiliar de escritório, auxiliar na linha de produção, que são quatro também, carregador e descarregador de caminhões, tem também aqui operador de caixa, são três oportunidades, repositor em supermercados, três oportunidades também, salgadeiro e torneiro mecânico, essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador aqui em Tranzagoas, na Rua Munil Tomé, número 86, no centro, tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938, e a Casa do Trabalhador fica aberta todos os dias, de segunda a sexta, das sete da manhã até as cinco horas da tarde, não fecha para almoço, tem o aplicativo MS Contrata Mais, esse aplicativo, você vai ver não só as vagas aqui de Tranzagoas, mas também as vagas de todas as cidades do estado do Mato Grosso do Sul, então é só você baixar o aplicativo MS Contrata Mais aí no seu celular, que eu tenho certeza que você vai encontrar aí uma vaga e ficar por dentro das oportunidades de emprego que tem aqui em Tranzagoas. Portanto, 39 vagas, para você que está fora do mercado de trabalho, dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, Rua Munil Tomé, número 86, no centro. Ana Cristina. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, então você que está desempregada, procura de emprego, dá uma passadinha na Casa do Trabalhador, para ter mais informações aí sobre essas vagas, de repente você consegue, né, conseguir essa tão sonhada vaga e entrar para o mercado de trabalho. sete e trinta e dois agora, sete horas e trinta e dois minutos, agora sim vamos ao vivo com o Matheus Adriano, direto da CBN em Campo Grande, o Matheus chega com informações para a gente sobre a CNH gratuita. Oi, Matheus, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia, Ana. Vamos começar a semana com uma oportunidade bastante interessante, porque os 176 contemplados do interior de Mato Grosso do Sul, pelo programa CNH Social, tem até o próximo dia 17 para iniciar o processo para obter habilitação. A segunda e última chamada, com a convocação dos beneficiados, foi publicada no Diário Oficial do Estado na última terça-feira. Um dos editais convoca 94 candidatos que não compareceram na primeira chamada para início do processo, nos municípios de Aparecida do Taboado, Cacilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas e Paranaí. Também em segunda chamada, o outro edital lista 82 candidatos nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Boriti e Miranda. O candidato precisa comparecer na agência do DETRAN do município para o qual foi convocado, conforme data e horário estipulados nas tabelas anexas à publicação com original e cópia de documento oficial com foto. O link para os editais está disponível no nosso portal, rcn67.com.br. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. Um ótimo dia para toda a equipe da CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três, e o prédio do Fórum em Três Lagoas vai receber benfeitorias, além de novos equipamentos que vão ajudar a agilizar no processo de trabalho do Poder Judiciário de Três Lagoas. O anúncio aconteceu na sexta-feira, durante visita do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a Três Lagoas, o desembargador Sérgio Fernando Martins. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve em Três Lagoas durante o gabinete de integração do Poder Judiciário no Fórum da Cidade. Durante a cerimônia, realizada no Tribunal do Júri, foi assinada uma ordem de compra de diversos equipamentos e a realização de entrega de 170 computadores, como destaca o presidente do Tribunal de Justiça. Uma gama de ações que contribuirão não só para valorizar o servidor, o servidor judiciário, valorizar os magistrados que aqui trabalham, mas, sobretudo, para atender o jurisdicionado, aquele que precisa da justiça e também, de uma certa forma, os advogados, que são aqueles que trazem ao judiciário as demandas da população. Além de outras befeitorias, o prédio do Fórum aqui em Três Lagoas irá receber a instalação de energia fotovoltaica avaliada em mais de 500 mil reais. Além da instalação de uma esteira e raio-x serão colocados detectores de metal na entrada do Fórum de Três Lagoas. O objetivo é garantir mais segurança para quem frequenta o órgão. Uma lanchonete também deverá ser instalada. O desembargador e presidente do TJMS anunciou diversas melhorias na estrutura que dará celeridade aos serviços do Poder Judiciário do Estado, como aponta o desembargador. Não só para Três Lagoas, mas para todo o Estado. Agora aqui é a terceira maior comarca do Estado. Nós temos aqui uma cidade com pujante, que cresce a cada dia. A gente vê aqui uma população já de pouco mais, talvez, de 100 mil habitantes. e a comarca que, a não ser Campo Grande e Dourados, é a que mais tem demandas. Talvez até pelo fato de que a região está cada vez mais sendo industrializada e, portanto, o Judiciário tem que estar preparado para atender essas ações, essas demandas. E nós viemos também trazer não só obras, não só construções, mas também ações no âmbito administrativo, no âmbito processual, que vão incrementar a agilização do atendimento dos processos da população em geral. O Gabinete de Integração do Poder Judiciário foi acompanhado por diversas autoridades locais, como as Polícias Militar, Civil e Federal. Na ocasião, também ocorreu a posse do diretor do Fórum de Três Lagoas, o juiz Márcio Rogério Alves, que assume a diretoria pela terceira vez. Ele pontuou que o trabalho é manter o bom relacionamento com os demais poderes. E o nosso objetivo é continuar o trabalho dos diretores anteriores, mantendo um bom relacionamento com as outras instituições, com o poder público, através do poder legislativo, poder executivo, e buscar sempre as melhorias para os judicionados junto ao Tribunal de Justiça. O magistrado já está em Três Lagoas há 20 anos e comentou que, quando chegou, apenas 10 mil processos tramitavam no Fórum. Atualmente, o número triplicou para 30 mil processos. Eu estou aqui desde 2003. Está fazendo 20 anos que eu sou juiz em Três Lagoas. É a terceira oportunidade em que eu sou juiz diretor do Fórum. E eu me recordo que, em 2003, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos em torno de 10 mil processos. Hoje, contamos com 32 mil processos. Éramos sete juízos, hoje somos nove. Então, o número de processos aumenta gradativamente. E o Tribunal sempre busca, através da melhoria dos sistemas, da tecnologia, cada vez mais aprimorar a qualidade do nosso trabalho. Três Lagoas se industrializou e cresceu. Junto com o progresso, os problemas que demandam vários setores de uma sociedade. No judiciário, não é diferente. As melhorias na estrutura física, assim como no atendimento, é para atender a sociedade, como destaca o presidente do Tribunal Judiciário de Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo uma, assinando, e iremos assinar aqui agora, um ato de, um instrumento que vai transformar a CPE, um instrumento que nós pretendemos, a CPE é a nossa central de processamento eletrônico, onde os atos são praticados todos num local só, que são 600 servidores. Então, nós estamos trazendo instrumentos que vão agilizar esse grande cartório que é a CPE e, portanto, agilizar a tramitação dos processos nos fóruns. 7 horas e 39 minutos agora, 7h39. E atenção aos moradores do bairro Vila Alegre, viu, gente? Chegou a vez dos cães e gatos aí dos moradores do bairro Vila Alegre serem atendidos entre hoje, dia 13, até o dia 31 de março pelo Castra Móvel, a unidade móvel de atendimento veterinário do Centro de Controle de Zonoses, o CCZ. Os atendimentos vão acontecer na unidade de saúde do posto Vila Alegre, onde o trailer adaptado estará estacionado. Também poderão usufruir dos serviços moradores dos bairros adjacentes, do Jardim Alvorada, da Quinta da Lagoa, do Parque das Mangueiras e do Jardim das Américas. A castração é destinada somente para os cães e gatos dos moradores dos bairros citados e, para realizar o procedimento, é necessário comparecer no local para efetuar o agendamento, munido de comprovante de residência e documento pessoal. Então, serão oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos acima de seis meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose, identificação por microchip de animais castrados pelo serviço. Então, atenção moradores da região do bairro Vila Alegre, o castramóvel vai estar, a partir de hoje, no posto de saúde do bairro, vai atender os animais de toda essa região da cidade. Sete horas e quarenta minutos agora, sete e quarenta e o prazo de entrega da declaração do imposto de renda começa no dia quinze de março e vai até o dia trinta e um de maio. Mas a Receita Federal já liberou o programa gerador do imposto de renda para que o contribuinte tenha mais tempo de se organizar. Já está chegando a hora de fazer a declaração do imposto de renda. Ela deve ser realizada por pessoas físicas e jurídicas à Receita Federal anualmente. A Receita Federal confirmou que trabalhadores que ganham até dois salários mínimos passarão a ter isenção do imposto. A medida será válida após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Dessa forma, a isenção servirá para quem ganha R$ 2.640. Com uma semana de antecedência em relação ao previsto, a Receita Federal liberou o programa gerador da declaração desse ano, ano base de 2022. Originalmente, a liberação do programa estava prevista para o dia quinze de março, primeiro dia de entrega da declaração, mas foi antecipada. O contador Paulo Soares explica por que a liberação foi feita antes do previsto. Liberou mais cedo e a data da transmissão é a partir do dia quinze, para o contribuinte conseguir levantar a documentação em tempo ave e também não congestionar o sistema na hora de fazer a transmissão. O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal, pelo Centro Virtual de Atendimento aos Contribuintes, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares do sistema Android e iOS. O prazo de entrega da declaração não foi alterado e continuará de 15 de março a 31 de maio. O que mudará é que o contribuinte poderá adiantar-se e deixar a declaração salva dias antes de transmitir a receita. Neste ano, ficou ainda mais fácil fazer a declaração. Agora, ela pode ser realizada de forma pré-preenchida. O contador explica quais os benefícios de realizar a declaração dessa forma. O ano passado, a gente conseguiu fazer somente quem tinha certificado digital. Hoje, nesse ano, consegue fazer quem tem a senha do gov.br. Você tem a confiabilidade lá do selo. Prata ou ouro, você consegue fazer por lá. A pré-preenchida é boa que na hora que você vai fazer o pré-preenchimento, buscar as informações, todas as informações que tem na base daquele contribuinte, para evitar erros, consegue importar para dentro da declaração. E o prazo é o mesmo prazo também da declaração, que é até 31 de maio. As regras de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023 foram anunciadas no último dia 27. E entre as novidades, está a prioridade para receber a restituição às pessoas que optaram pelo PIX, com a chave de acesso Cadastro de Pessoa Física, e também aquelas que optaram pela declaração pré-preenchida. Além disso, tem outra novidade para aqueles que possuem investimentos na Bolsa de Valores. Como explica Paulo. Em relação à Bolsa de Valores, o ano passado, independente de qualquer valor que você aplicasse, você estava obrigado a declarar. Se você não declarasse, você caía na malha fiscal. Agora, esse ano, são ganhos líquidos. Quem teve ganhos líquidos na Bolsa, acima de coincidência de imposto, acima de 20 mil ao mês, está obrigado a declarar. E quem recebeu, acima de 40 mil. Caso a declaração não tenha sido processada dentro de 48 horas, é possível que tenha caído na malha fina. Dessa forma, é preciso retificar e corrigir as informações. Caso o contribuinte não faça isso, ele será intimado para apresentar a documentação necessária à Receita Federal. E aí, posto de renda, e aí, Leão, né? 7 horas e 44 minutos agora, 7h44. E a dona Fátima, moradora da região do Maresias, dos ranchos aqui em Três Lagoas, as margens do Rio Sucuriú, ela reclama, gente, da situação das estradas. Ela mandou algumas fotos para a gente também. Mocena, não, Totó, essa é da MS320. Ela mandou para a gente as fotos aí da estrada da região do Maresias. Olha aí, a dona Fátima enviou para a gente agora, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, a situação das estradas que dão acesso aos ranchos, né? Conhecido ali na região do Maresias. Ela disse que está intransitável, gente. Ela está pedindo aí providências, pedindo para que a Prefeitura, o setor de obras, né? O Departamento de Obras e Serviços possa dar uma verificada nas estradas que dão acesso aos ranchos, porque, olha a situação, né? Muita poça, muita lama, está complicada. A situação, atenção, Departamento de Infraestrutura, né? O secretário Osmar Dias dá uma atenção especial para os moradores desta região, dos ranchos aqui de Três Lagoas. E não é a única reclamação, não, viu, gente, que vem das estradas da zona rural. A gente recebeu também vídeos da situação em que se encontra a MS-320, essa rodovia que liga Três Lagoas ao Alto Sucuriú, né? Que dá acesso para Paraíso das Águas. Na semana passada, inclusive, o ônibus, o transporte escolar, o veículo que faz esse transporte escolar dos alunos ficou atolado lá. Os moradores também pediram providências em relação à MS-320, inclusive com muita dificuldade para o escoamento da produção para produzir. Olha só, a gente recebeu um vídeo de um trator, inclusive, puxando uma carreta, né? Essa carreta ficou atolada lá na MS-320 e precisou ser puxada por um trator. Diz que está a péssimas condições da MS-320, essa rodovia que, inclusive, está sendo pavimentada. Mais um trecho dela está recebendo obras de pavimentação e os produtores rurais também pedindo providências ao governo do Estado, porque está difícil para escoar a produção. Tem produção de soja, produção de eucalipto, que passa tudo aí pela MS-320. Os produtores rurais também pedindo providências em relação a essa situação. A gente sabe e eles entendem também que está no período de chuva, é complicado. Enquanto não deram uma estiagem, fica difícil para colocar maquinários aí nas estradas. Mas tão logo o sol apareça, dê um período de estiagem, é importante que a Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a AGESU, que é a Agência Estadual de Empreendimentos aqui do Mato Grosso do Sul, que é responsável pelas estradas rurais por parte do governo do Estado, possam estar providenciando o reparo, o conserto dessas estradas, porque está complicada a situação, viu, gente? Difícil para escoar a produção, difícil para o transporte escolar, ônibus ficando atolados aí nessas estradas. Lembrando, conforme eu disse, a MS 320, ela está sendo pavimentada. Mais um trecho desta rodovia está recebendo pavimentação asfalte, que é uma obra de responsabilidade do governo do Estado. Agora são 7 horas e 47 minutos, 7h47, vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 Anos de Cuidado com a Vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 E estoque materiais para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas Acorda, moçada Que a escola tá voltando com tudo Chegar na hora é importante Mas sem pressa no volante Celular mais direção Não dá uma boa equação Pra viver com segurança Não precisa ser nenhum mestre O Estado inteiro Focado no estudo Acorda, moçada Que a escola tá voltando com tudo O VMS Fazer bem feito pra fazer dá certo Chegou em Três Lagoas Um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone Vinte e um zero cinco Trinta e cinco zero um Ou WhatsApp Vinte e um zero cinco Trinta e cinco zero zero Vidro Box Há vinte e três anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto e segurança Guarda corpo Em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato Mil e quarenta Fone Três cinco dois um Quarenta quarenta e dois Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério Construir é mais Que vender os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Fone Três cinco dois dois Zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente Ele tem aparecido Em casas de pessoas Que acumulam água parada Vença a dengue sem zum 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 Coloque areia no pratinho das plantas Cubra a caixa d'água Limpe as calhas É papo um Governo de Mato Grosso do Sul Fazer bem feito Para fazer dar certo Sete horas e cinquenta e dois minutos Sete e cinquenta e dois Agora em a pouco nós falamos Sobre a situação da MS 320 Que está intransitável A Margarete Lopes Ela diz Verdade Os pecuaristas pagam um imposto Chamado Fundersul Para melhorias das estradas E a MS 320 Está intransitável Pois é Na Margarete Apesar que o Fundersul Hoje eles utilizam esse recurso Para qualquer obra Antigamente era só para as estradas Aqui de Mato Grosso do Sul Agora não Imposto que é utilizado Em outras áreas Também A Ricarda Maria Do Jardim Alvorada Também na audiência Muito obrigada Seu Divino Teodoro Também na audiência Né Seu Divino Toda segunda-feira Ele passa aqui pelo nosso WhatsApp Para dizer que está na audiência Obrigada Seu Divino Um abraço para o senhor Para a esposa Para toda a família Sempre na audiência O Arnaldo também Ele diz Oi Ana Bom dia Para você Eu sou o Arnaldo Sou seu fã Aqui no Alto da Boa Vista Obrigada viu Arnaldo Pela audiência Pelo carinho A Cida também Do bairro Interlagos Ela diz Bom dia Ana Uma semana maravilhosa Para todos nós Estou ligadinha Aqui no bairro Interlagos Obrigada viu querida Pela audiência O Adilson também Na sintonia No início do jornal Nós falamos da morte Da vice-prefeita De Ribas do Rio Pardo A professora Guiomar E segundo o Adilson O velório dela Será aqui em Três Lagoas Porque aqui É a cidade natal dela Então era Três Lagoense A vice-prefeita De Ribas do Rio Pardo Que infelizmente Morreu ontem à noite E será enterrada Aqui em Três Lagoas Obrigada viu Adilson Pela informação 7h54 Mandar um abraço também Para o Ricardo Luiz Do bairro Quinta da Lagoa Obrigada viu Ricardo Pela audiência E pelo carinho 7h54 agora 7h54 A gente fala agora A gente fala sobre educação Viu gente Porque a Beatriz Benedetti Ela preparou uma reportagem Para a gente Falando a respeito De uma pesquisa Que mostra a importância Da boa relação Entre professor e aluno E quanto isso pode aumentar No desempenho dos estudantes Para a maioria dos adolescentes O ambiente escolar É como uma segunda casa É o local Onde eles passam a maior parte Do seu tempo E desenvolvem diversas habilidades Como as sociais E as emocionais As relações Desenvolvidas Nesse ambiente Principalmente Entre professor e aluno Podem ser essenciais Para o melhor Engajamento escolar Desses estudantes Amanda Martins É estudante De um cursinho De Três Lagoas E usa uma famosa frase Para exemplificar Como é necessário Manter uma boa relação Entre professor e aluno Se o seu professor Não tem uma relação Boa com você Você não desenvolve Muito os seus estudos Eu acho que todo mundo Que já passou Pela adolescência Estudando na escola Tem algum professor Que odiava a matéria Mas amava o professor E por causa disso Era bom na matéria Além da Amanda Gabriel Rodrigues Também é estudante Quer passar no curso De medicina E conta como os professores São um pilar Para o seu desenvolvimento A minha relação É excelente Os professores São muito atenciosos Tira toda dúvida De todo mundo Me ajuda bastante Eles motivam Todo mundo Principalmente eu Uma pesquisa Realizada pela professora Doutora associada Da USP Carmen Beatriz E pela psicóloga Pela USP Mariana Risso Mostra justamente Qual a importância Desse vínculo A pesquisa será publicada Neste ano E nela foi realizada Uma investigação Para entender Qual a associação Entre a relação Professor-aluno E o desempenho escolar E o desempenho escolar Mariana Risso Uma das pesquisadoras Explica qual foi a conclusão Do estudo realizado Fazendo essa revisão Fazendo essa revisão Lendo diversos artigos científicos Sobre o tema A gente chegou à conclusão De que dá para dizer Que existe sim Uma correlação Ou uma associação Entre a relação Professor-aluno E o desempenho escolar Na adolescência E essa é uma associação Que é direta E positiva O que isso significa? Significa que Quanto mais positiva A relação entre o professor E o aluno Então quanto mais ele se sente Querido pelo professor Ele se sente que ele tem apoio Que ele tem confiança No que o professor está falando Que ele consegue se comunicar Melhor é o desempenho escolar Desse aluno Essa é uma pesquisa Que ela não diz para a gente Sobre causalidade Então a gente não sabe Se é realmente A relação professor-aluno Que causa um aumento No desempenho escolar Mas a gente sabe Que essas são duas coisas Que estão associadas Então se a gente investir Em melhorar essa relação Professor-aluno Em tornar ela mais positiva A gente sabe Que pode sim Aparecer um resultado Nesse desempenho escolar Do adolescente Um resultado melhor Quando essa relação É positiva E se a relação É conflituosa A gente vê uma queda No desempenho escolar Como colocado na pesquisa A relação professor E seu aluno Exerce um papel fundamental Em um maior engajamento E desempenho escolar Dos estudantes Menores riscos De fracasso escolar Desenvolvimento social Emocional e cognitivo Maior satisfação Com o ambiente escolar Maior sentimento De pertencimento A escola Menores quantidades De faltas escolares Suspensões E abandono escolar A relação Professor-aluno Possui influência No desenvolvimento Cognitivo Emocional Social E nas habilidades Acadêmicas Dos estudantes O estudo mostra Que o bom desempenho Escolar Principalmente Para os adolescentes Está ligado A posição Que ele vai ter No mercado de trabalho Por isso A pressão Dos familiares Dos amigos E até mesmo Do próprio estudante Pode causar Altos níveis De ansiedade E também Desenvolver Problemas emocionais Por isso Que o apoio Do professor É tão importante E quem confirma A importância Dos professores É a aluna Ana Paula Ela tem 18 anos E destaca Que esses profissionais Tem um papel fundamental No apoio emocional Durante o período Do de vestibular Além do estudo Tem que ter o apoio Emocional Porque imagina Medicina No caso Uma ampla concorrência Várias pessoas Para tentar Conseguir passar Em apenas uma vaga A maior parte Das vezes Então você fica Transtornado Às vezes Para tentar estudar Sempre E conseguir passar Então o apoio Por parte dos professores É ótimo Marcos Prudência É professor em Três Lagoas Ele enfatiza A necessidade De ter uma relação Saudável Com os alunos E que a educação É um vínculo De amor Quando se há Uma boa relação Entre aluno E professor O aluno consegue Se desenvolver melhor Só que essa boa relação Sempre tem que ter limites Não é uma questão De amizade É uma questão De confiança Que é diferente Quando o aluno Se sente Apoiado Pelo seu professor O professor acredita nele Ele dá dicas Conversa com ele Sobre como melhorar Na matéria Numa relação sadia O aluno se sente Um pouco mais confiante Em si Porque o grande drama Do adolescente Muitas vezes É não acreditar nele mesmo E quando há essa relação Ele passa a se ver Com outros olhos E ver que ele tem Não só valor Para si mesmo Mas também para o outro Que a relação Entre aluno E professor É sempre uma relação De educação É sempre uma relação De coração Então deve-se ter uma relação Com o educando Com o aluno Muito mais amorosa Do que com a parte do medo Não é que não deve haver cobrança Deve haver cobrança Mas há formas De se cobrar alguém Sempre que se for cobrar alguém Se deve agir com amor E o amor Não é passar a mão na cabeça O amor é apontar os erros E propor melhorias Não é simplesmente intimidar O estudo mostra Que o docente Precisa ser um adulto Que compreende E empatiza Com seus estudantes Assim ele pode acolher E suprir As necessidades básicas De seus alunos Tornando-se Uma figura de segurança Afeto Proteção E acolhimento Marcos traz Algumas ações Que podem ser realizadas Pelos professores Para melhorar esse vínculo Então um professor Que esquece Que um dia Ele já esteve sentado Na cadeira A qual ele está vendo Ele perdeu o sentido da coisa Nas minhas aulas Eu sempre friso isso Até mesmo na universidade Eu friso que O professor que não ama A sua profissão E não ama aluno Ele devia trocar de profissão Porque você reclamar Do aluno De que você não gosta Dos alunos Não, isso é um erro Você é professor Para quem então? Então Primeiro de tudo É lembrar que você já foi aluno Segundo É lembrar que ali Há um humano Também Além de lembrar Que você já foi um aluno Mas principalmente Há um humano Que precisa de atenção Carinho e cuidado A pesquisa ainda contempla Quais ações As instituições de ensino Podem realizar Para melhorar Essa conexão Como explica a Mariana E a gente sabe Que esses professores Eles não vão ter Uma formação específica Na faculdade Para entender A psicologia adolescente E como fomentar Mais essas dimensões Que eu comentei Da relação Professor aluno Então Melhorar a confiança Melhorar o senso De apoio O quanto esses alunos Percebem afeto Vindo do professor E aí para a gente Suprir isso É importante Que as escolas Forneçam cursos E intervenções Nesse sentido Que ajudem esses professores A entender Como eles podem fazer isso Dentro de sala de aula E mesmo Promover Por exemplo Dinâmicas Que envolvam Tanto os professores Quanto os alunos E a gente sabe Que isso seria Melhor feito Se fosse realmente Em um nível público De intervenções E políticas públicas Então a intenção Que essa pesquisa Sirva realmente Para que a gente Possa Pedir por essas Elaborações De políticas públicas Para auxiliar Esses professores Oito horas e dois minutos Agora Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua companhia Eu desejo para você Uma ótima segunda-feira Um excelente início de semana Que seja uma semana Abençoada Uma semana produtiva Cheia de coisas boas E a gente volta A se encontrar amanhã Às seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia para você Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado Com a vida AVT Energy A distribuidora De equipamentos Fotovoltaicos Que mais cresce No Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 E estoque Materiais Para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora